Yeshua Hamashia não veio para fundar uma religião, nem tampouco estabelecer uma organização eclesiástica denominacional. Quando ele veio, ele trouxe a excelência, a glória, a virtude do Malhut a Elohim, que seria o reino de Deus, ou Malhut a Shamaim, que seria o reino dos céus. O próprio João Batista falou sobre isso e o próprio Yeshua falaram sobre o estabelecer a ação sobrenatural do reino de Deus, do reino dos céus, aqui na Terra. Logicamente, precisaria de um organismo vivo que é a igreja. A igreja é portadora do reino de Deus, a que está portando a excelência da virtude e espralhar o evangelho do reino. Então, nós não temos uma igreja do reino, mas temos o evangelho do reino e esse evangelho do reino está na igreja e a igreja é a propagadora, é a promotora desse evangelho do reino. Para quem não sabe o evangelho e boas novas, então as boas novas do reino. Então, qual é a missão da igreja? É estabelecer a excelência, a virtude e a glória do Malhut a Elohim, Malhut a Shamaim, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Nós precisamos entender isso. E agora, nós temos o que nessa terra, meu Deus? Temos um bando de estruturas denominacionais que se dizem igrejas. Muitos alegam ser a igreja verdadeira, começando com a igreja romana. Alega mais, a igreja romana não foi fundada por Cristo, a igreja adventista não foi fundada por Cristo, a igreja metodista não foi fundada por Cristo, porque essas são denominações. A igreja assembleiana, a igreja presbiteriana, isso não existe na ótica de Deus. Isso é estabelecimento de estruturas humanas. Ali tem a ação maquiavélica do ser humano. E, logicamente, vemos um bando de homens que se dizem portadores da verdade com base nessas benditas denominações. O reino de Deus está deixando de ser anunciado. O evangelho do reino, a boa notícia do reino, está sendo deixado de lado e há proclamação de qualquer coisa, menos a proclamação da excelência do reino. E eu vejo muita gente desprovista, desconhecedora da excelência do que é o reino de Deus ou o reino dos céus. E há muita gente que se perdeu nesse elo. Então, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque toda essa estruturação, organização global das denominações e todo esse tipo de estrutura convencional, você pode ver convenções, organização que estão estabelecendo normas, regras humanas para fazer parte da denominação, para fazer parte da convenção, para fazer parte de um modelo. Hoje temos igrejas, como sempre falo aqui, igrejas de modelo, modelo A, modelo B, modelo C, modelo dos 12, modelo dos 10, dos 20. Enfim, eu sempre falo que esses modelos são uma estruturação humana para agrupar, para agrupar numa sistêmica religiosa aqueles que de boa fé às vezes pretendem servir ao eterno. Só que essa estrutura denominacional será usada por quem? Pelo anticristo. O anticristo usará essa globalização, essa estruturação. E digo sem medo isso, porque isso Deus tem me revelado, tem me mostrado, tem me dado a autoridade profética para falar e declarar isso. A sistêmica denominacional se venderá para o governo do anticristo. Só que isso não vai acontecer abruptamente, não. Isso já está sendo preparado milimetricamente, dia após dia, a cada segundo. O espírito do anticristo, o qual já está na Terra, embora ele não se manifestou, ele já está trabalhando. E no âmbito religioso, presta atenção, no âmbito religioso, ele usará isso aqui, essa palavra ecumenismo. O famoso ecumenismo. Poderia fazer um vídeo só para falar sobre o ecumenismo. Por quê? Porque há muitas coisas que eu preciso falar sobre o ecumenismo. Mas uma pincelada. O ecumenismo surge, logicamente, com base nos desejos de muitos pastores, teólogos, para unir, entre aspas, o cristianismo que está todo picotado. Se você vê, o cristianismo é uma das religiões que mais se subdivide em linhas de pensamento teológico, em ideais, em estruturações, em dogmáticas de homens, em regras eclesiásticas, onde nós temos mais subdivisões. O Cristo, Yeshua Hamashia, quando deve olhar para essas organizações, ele deve sentir muita tristeza. Por quê? Porque todo esse engano é a preparatória para um governo mundial e o âmbito religioso, com certeza, trabalhará e será a plataforma, assim, crucial para enganar as nações. Porque o anticristo vai trabalhar na política, ele vai trabalhar na área econômica, ele vai dominar tudo. E a área religiosa da fé, entre aspas, será um fundamento para que ele atinja pessoas no quesito espiritual, no quesito emocional. É o que mais tem hoje em dia pessoas atingidas na sua estrutura de fé, às vezes até enganadas, mas se movem, atuam, congregam-se, se organizam, promovidos, logicamente, por essa ação religiosa no ser humano. E isso é terrível, gente. Muita gente pergunta, Nathano, o que vamos fazer então? Vamos ter que sair das denominações? Não, preste atenção, não estou dizendo, abandone sua denominação, não estou falando isso. Mas entenda que as denominações não fazem parte da excelência do reino. Em todas as denominações temos gente santa? Claro que sim, porque a igreja de Cristo não é uma denominação, a igreja de Cristo é um corpo composto de pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro. Então, há pessoas em várias denominações que são santas, que não se corromperam, que não se venderam, homens santos, homens do ministério que não se venderam. E nós temos que analisar isso porque a apostasia já vem, essa apostasia, ela se manifestará no seu auge, embora a apostasia já existe na terra, mas ela se manifestará e logicamente é ali onde nós vamos ver quem de fato está na essência do reino. E muita gente se vendendo para esse comunismo, você pode procurar, preste atenção, muita gente que defende, eu sou muito atacado por religiosos denominacionais. Religiosos denominacionais estão em todas as denominações. Há pouco tempo eu gravei, por exemplo, um vídeo dizendo que só adventista, por exemplo, é seita, só igreja adventista, eu falei, eu não estou defendendo as teorias, aí muita gente, você vê gente religiosa me atacando. Porque eu falei assim, se vocês acusam adventista, que é uma seita, então todas são seitas, de fato, todas as denominações são sectaristas. Todos são sectaristas, todos se subdividem, todos eles têm as suas teologias, suas interpretações, todas, todas as denominações, ele fala, a minha denominação, a minha, então todas são sectaristas. É como Paulo corrigindo os coríntios que dizem que são carnais, porque uns são de Paulo, outros são de Apolos, outros são calvinistas, outros são arminianos, outros são wesleyanos, enfim. Essa ação é diabólica, é satânica, o que divide o corpo de Cristo. Agora, lógico, há homens santos, há mulheres santas. Agora você vai ter que se prevenir, porque se você é um homem santo, que está numa denominação qualquer, você vai ter que se prevenir dessa maneira. Primeira coisa, você vai ter que ver o quanto essa sua denominação está fazendo parte do ecumenismo. Porque a ação religiosa da denominação, ela te prende. Sistêmica religiosa, essa palavra, sistêmica religiosa, querendo ou não, nos prende. Também esses modelos, modelos que existem hoje em dia, tanto o mundo inteiro está cheio de modelo de igreja. Esse é o nosso modelo, é quando esse modelo, a sistêmica da denominação, substitui a sã doutrina. Tome cuidado para você não estar em qualquer igreja de modelo, G12, M12, MDA, igreja metodista, anglicana, wesleyana, presbiteriana, sei lá, todos esses nomes, quando toda essa sistêmica da sua denominação organizacional está substituindo a essência da verdadeira palavra de Deus. Está substituindo regras e estruturas morais, éticas, de santidade e está realmente impondo coisas que não pertencem à palavra. Quando você tem regras denominacionais e você pensa que está bem com Deus por cumprir essas regras, mas na verdade você não conheceu a excelência da sã doutrina, a doutrina do evangelho. Evangelho é esse do reino. Não existe evangelho sem reino, então o evangelho é do reino e esse evangelho será propagado no mundo inteiro. Então muita gente quer o que hoje em dia denominacionalmente? Abrir congregações, abrir filiais, mas não querer espalhar o evangelho do reino. Quer levar e promover qualquer coisa, menos a excelência do reino. Até com interesses, às vezes, financeiros, interesses humanos, interesses movidos por ambição, por status. E essa aparência de crescimento, às vezes, é denominacional, mas não é o espalhar da glória do evangelho do reino. Isso é algo muito importante que você analisa. Então veja o quanto essa denominação está impondo coisas para você, que você percebe que não condizem com a santa palavra de Deus. Outra coisa que você deve analisar, o quanto esses líderes, preste atenção, líderes, líderes, dessas santas religiões que normalmente fazem parte do ecumenismo. E aí está a maior prova de como uma denominação pode te prender e às vezes você pode estar vendo na tua cara o erro e isso aqui é a sistêmica religiosa te cega. No Brasil, pesquise isso, digo com autoridade. Aqui não estou difamando, mas eu estou alertando, queira você entender ou não, estou alertando. Líderes religiosos que já foram comungar nessa dimensão ecumenismo. Líderes religiosos que abertamente estão fazendo comunhão, estão diante do Vaticano, porque hoje em dia, embora não foi o Vaticano que promoveu o ecumenismo, por isso digo que preciso de um tempo só para falar disso, hoje o Papa abraçou, o Vaticano abraçou essa ideia. Ah, lógico, abraçou essa ideia, onde todos vão estar embaixo da mesma saia, embaixo da mesma redoma, porque normalmente o ecumenista gosta disso. Você pode ver isso nas convenções, você pode ver isso nos modelos G12, M12, MDA, sempre um líder é o que mais se enriquece, é o que mais cresce, e todos estão embaixo de uma redoma. É um sistema piramidal, piramidal, onde a subdivisão, aqui em cima, no topo, está um maioral, que lhe se beneficia em tudo, em honras, em ovacionismo, em reconhecimento. Lógico, a gente já viu muito escândalo, escândalo de milhões e milhões e milhões, de gente hoje em dia que não tem vergonha mais na cara de se apresentar como tal, e é, logicamente, o mentor de toda essa sistêmica que levará ao ecumenismo. Mais cedo ou mais tarde, essa sistêmica religiosa, tanto de modelos como de denominações, se venderá para o ecumenismo. E tem uns que já tiraram foto com o Papa, pesquise líderes religiosos que fazem parte do ecumenismo juntamente no Vaticano. Vai lá, vai aparecer. Agora eu pergunto, se tem gente santa que aprecia a palavra, por que esses fiéis não saem fora em massa, não saem fora, sendo que o seu líder está lá comungando com o Vaticano e fazendo parte dessa sistêmica religiosa, que será aceita e se casará com o anticristo para poder dominar a terra, por que eles não saem em massa, não saem fora em massa, por que não repudiam, por que estão presos à sistêmica denominacional. A sistêmica denominacional é uma cultura que atua em trabalhos, em capacitações, em dispensações dentro da denominação. Isso prende as pessoas. E as pessoas estão representando a denominação, mas não vivenciam o Evangelho Santo do Reino. E aí essas pessoas se perdem, estão cegas, não têm força. Agora, lógico, se você está no meio onde há corrupção, há devassidão, você vai ter que ser luz. Agora, a questão, o quanto você vai poder combater isso dentro dela? E aí onde você deve zelar pela tua santificação? Eu digo isso porque recebi direções do Espírito Santo para poder sair, romper com toda uma sistêmica maligna. Pastor, não podemos então mais congregar? Claro que devemos congregar. Eu sou pastor de uma greia. Eu sou pastor de um grupo que prega o Evangelho do Reino, onde não há ovacionismo para essa tal redoma de autoridade globalista. Não podemos aceitar isso. Devemos congregar sim. Ah, pastor, eu vou ficar em casa, sou desigrejado. Eu digo não. Você deve comungar, você deve procurar lugares onde há uma comunhão santa, onde se prega verdadeiramente o Reino de Deus agora. Está difícil? Claro que está. Olha o que diz aqui em Tessalonicenses. Eu sempre vejo ovelhas tão simples, ovacionando homens que estão crescendo e se enriquecendo com poder, com bilhões e fazendo aberrações, e o povo não tem força para combater. Esse é o grande problema. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3 em diante. Diz assim, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. Essa apostasia já está acontecendo. E seja revelado o homem da iniquidade. Esse é o anticristo. Filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, e ao ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Uma das características do anticristo é que ele tomará o lugar de Deus, entre aspas, aqui na Terra, se apresentará como um grande religioso, como também na área política, econômica, enfim, e ele será adorado. Esse espírito já está nesses maiorais das grandes denominações, que são ovacionados, que chegam de limousine, que chegam de Lamborghini, que chegam de Mercedes-Benz. São esses. E a plebe, lá embaixo, aqui embaixo, na base, são todos assalariados, simples. Eu sempre digo aqui, não estou contra alguém ser remunerado e ser abençoado para viver, viver, só viver, viver do evangelho e trabalhar do evangelho. Antes disso, trabalhe, trabalhe, é bom trabalhar. Sempre trabalhei, trabalhar. Agora, se é uma sustentação pastoral, isso não é contra a Bíblia, eu digo, embora muitas denominações reprovam isso, também não aceitam, embora a maioria remunera e dá sustento. Agora, não sou contra isso, porque é bíblico, é bíblico, tenho provas bíblicas para isso. Agora, enriquecimento, esse ovacionismo a ponto de reconhecer esses homens que, como anticristo, vão querer ser endeusados, homens que vão fazer movimentos, essas redomas convencionais, onde vão sujeitar todos, todos esses que o seguem embaixo do seu manto. Esse é o problema. Isso é de todas as denominações. Nós temos gente assim já que irá se vender para essa sistêmica religiosa maligna mundial. E aí diz, como se fosse o próprio líder, esse título já está nesses líderes, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas e agora sabeis que o que o detém é o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, a ação do Espírito já está trabalhando na igreja e alguém o está barrando, mas um dia ele vai permitir que venha e atue. Isso vai ser, logicamente, na grande tribulação. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o está detendo. No meu ver, é a ação do Espírito na igreja, logicamente. Não é que o Espírito vai embora daqui, não, pelo amor de Deus. O Espírito continua atuando, trabalhando com a igreja e não vai embora daqui porque o Espírito Santo de Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então será, de fato, revelado o iníquo. Ele só vai se afastar para que ele atue de vez. Ele vai se manifestar de vez. E diz, quem o Senhor o matará, logicamente, com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Está bom? Isso é escatologia. Ora, o aparecimento do iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e maravilhas e, ao mesmo tempo, com mentira. Sinais, prodígios e maravilhas com mentira. Então, o ardil do inimigo sempre trabalhou. Os ardil do inimigo trabalharam nessa base. Sinais, maravilhas, mas tudo com engano e mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não o acolheram, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E aí vai. Deus os entrega a essa maldade. Isso está acontecendo. Como ser salvo nessa última hora? Você, digo, você precisa conhecer o evangelho do reino. Você precisa conhecer a sã doutrina. Você precisa se munir da verdade. Você não pode engolir qualquer coisa. Vai engolindo porque a tua denominação manda, porque os dogmas da tua denominação estão ensinando. Você deve somente acatar porque o líder maioral é o fulano, é o da capa de neon que todo mundo está embaixo da capa dele que você deve obedecê-lo. Não. Muita gente nessa hora se venderá. E o Mahut, que seria o reino de Deus, precisa ser pregado por homens santos, lavados, redimidos no sangue do cordeiro, independente do lugar onde esteja, independente do lugar onde esteja adorado. E logicamente você precisará preservar a excelência da sã doutrina porque a base do inimigo é a apostasia. Não preservar mais a excelência do que a sã doutrina. E logicamente se vender para essa sistêmica maligna. Vou repetir de novo para que você não me mal interprete, por favor. Não estou mandando você sair da tua denominação, não. Você que sabe. Agora, tenha alerta. O quanto a denominação te comprou e te cegou, o quanto esse líder é ovacionado ao ponto dele se achar um semideus e logicamente só ele se engrandecer e o quanto na verdade você prega e vive a excelência do reino de Deus. Alerta, igreja, alerta. O anticristo já está trabalhando na terra. Que o eterno te abençoe. Um beijo e um abraço no seu coração.